Leon Trotsky era um jornalista nascido na Ucrânia, cujo pai era bastante rico. Ele abraçou o bolchevismo e o marxismo, juntando-se ao partido bolchevique mais tarde, em 1917. Mas era brilhante, um bom orador e organizador, e amava a si próprio. E sua confiança era justificável, porque a partir de 1918 ele começou a organizar um novo exército vermelho, e fez isso de forma brilhante. Ele era capaz de motivar suas tropas, mas também impiedoso ao ponto de matar qualquer inimigo. Então, o que aconteceu ali foi que o exército branco nunca se organizou corretamente, permitindo que Trotsky e Lenin os derrotassem um por um. E ao longo de dois anos foi o que fizeram, derrotando todos os exércitos oponentes. Em 1920, a Guerra Civil Russa finalmente chegou ao fim. É verdade que a Guerra Civil Russa teve um impacto significativo na natureza violenta e autoritária da União Soviética. Eu diria que a guerra é o inimigo da democracia. A guerra teve a levar para um regime mais centralizado ordens vindo de cima, menos participação da base. Particularmente em uma situação revolucionária. Ou seja, diversos movimentos que foram feitos durante a Guerra Civil tornaram menos democrática a revolução que havia sido democrática em 1917. Durante a Guerra Civil, eles estavam lutando uma guerra em que irmãos e irmãs estavam lutando um contra o outro. O país estava desmoronando e, ao mesmo tempo, como eu mencionei, eles estavam construindo um Estado. Eles estavam tentando criar um Estado que pudesse controlar o país, que fosse de fato soberano. E os bolcheviques nunca pretenderam desistir do poder depois que o alcançaram. Então a escolha de Lenin, por essa razão, foi então consolidar o Estado. Então eles se distanciaram de alguns de seus impulsos mais democráticos. Eles reprimiram os sovietes, eles manipularam eleições. Muito rapidamente, ao invés de deixar que os trabalhadores gerissem a economia, Lenin disse Esses trabalhadores não podem gerir a economia. Precisamos de um único gestor no comando. Precisamos de alguém forte para gerir a indústria. Então eles optaram por se afastar passo a passo de um regime mais democrático, rumo a um mais autoritário e estatal. Eu acredito que seja uma ilusão dizer que a guerra civil russa foi o único fator responsável por transformá-los em uma ditadura violenta. No entanto, essa guerra reforçou a convicção inicial deles de que o poder político estava ligado à força armada. Lenin e seus principais líderes, como Stalin, Trotsky, tiveram uma formação muito difícil. Durante mais de 20 anos, eles enfrentaram prisões e traições. Eles perseguiram e executaram traidores. Constantemente mudavam de nomes e mudavam onde eles iam dormir todas as noites. Eles eram homens bem durões. Os bolcheviques já eram uma organização implacável que acreditava no uso da violência. Acreditavam que para estabelecer um paraíso proletário marxista era necessário assassinar um grande número de pessoas das classes governantes. No primeiro dia, Kameniev ficou no comando por algumas horas enquanto Lenin dormia. E Kameniev instituiu um decreto dizendo que eles acabariam com a pena de morte na frente de batalha e fora dela. E quando Lenin acordou e viu o que tinha acontecido, ele perdeu a cabeça completamente. E disse, que ridículo. Você acha que podemos fazer a revolução sem cadáveres? No dia 1. E dentro de dois meses já havia centenas de pessoas executadas. E aí E aí E aí E aí